Na mutação do meu desenho e cores Escorre tintas das flores De um coração devastado Quero sangrar todos os climas e tempos Já que eu não posso levar as estações que passam Sangria, um copo pra misturar A água clara dos olhos E o fruto doce dos sonhos Sangria, já que eu não posso estancar Um gosto pelo infinito E o que corre pro sol Na transformação do meu desenho e cores Escorre tintas das flores De um coração devastado Quero sangrar todos os climas e tempos Já que eu não posso levar as estações que passam Sangria, um copo pra misturar A água clara dos olhos E o fruto doce dos sonhos Sangria...